Leonardo Albergaria A peça vermelha aqui é coisa de inimigo, é construção de inimigo Porra, eu tinha que ir pra outra posição aqui, o cara vai me ver Cara, você não tá no círculo não, ele vem pra cá Tem 5 pessoas, cara O cara vai atacar por cima, sacou? Ele deve cair por cima, com certeza Cara, tá muito próximo aqui O cara deve fazer a construção pelo alto, entendeu? Olha como vai fechar o olho ali, cara Vai ficar pequenininho, cara A ideia é essa Ah, dois contra um, hein, cara É Peraí, Zé, você já correu, cara Você tá aqui dando de Haroldo, porra Tá fechando, cara Calma, não fechou ainda não, porra Tem um minuto, porra Tu olhou pro céu, cara? Cadê o cara? O cara está lá em cima, cara Não pode estar ali em cima, não Porque ali em cima já fechou, né? Não, ele tá lá em cima, ó Tem uma construção lá em cima Ué, vamos derrubar a construção Não, não tem como, não Tem que pegar a base dela pra poder destruir Não dá um tiro daqui, não Irmão, olha o cara vai ter que descer, cara Se ele tá lá em cima Ele vai matar quem lá de cima, cara? Ele não consegue dar tiro de escopio Eu tô vendo ele, ó Ele tá exatamente aqui, ó 187 Ele tá ali em cima, ele botou a cabeça ali Ele tá na ponta dessa construção aqui Que eu tô olhando pra cima 186 Olha, ele construiu de novo, ó Tá vendo? Ele construindo A 179 Ah, então eu deixo, ele vai ter que descer Ele tá construindo ali, ó Ele vai ter que descer Ele pulou, ele pulou Ele pulou, porra Ele pulou? Vem, 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 vem Ele caiu a 120 120 ele caiu Vem, cara, ele me acertou um tiro aqui Vem Cadê tu? Cara, ele vai ter falta 10 segundos Ele tem que correr daí, cara Cara, pega ele pelas costas ali, cara Vem, cara Eu tô fazendo sozinho Eu não tô te vendo não, cara Cadê tu? Porra, Zé Não, eu não tô te vendo Tá trocando com ele? Porra, você tá só assistindo Eu não tô nem vendo Tô chegando aí, também Agora que eu te vi Calma, o kit médico aqui, cara Pega ele por trás, pega ele por trás É possível, Zé Não, Zé, não, Zé, não Nem me esquece Não tenta me ressuscitar, não Não, brother, não Ele vai ser morto por um urso coala, hein, caralho Espera, espera Ele vai ficar construindo, brother Fica esperto, cara Ele vai tentar te pegar pelo alto, hein Ah, caralho Caralho Não devia ter de pozinho, não, cara Leonardo Albergaria Não devia ter de pozinho, não, cara Não devia ter de pozinho, não, cara